O índice de confiança da construção subiu em setembro e atingiu o maior nível desde novembro de 2012. Notícia é destaque lá no nosso site. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, o índice ultrapassou a marca de neutralidade e atingiu um patamar de otimismo. O resultado foi influenciado tanto pela melhora das avaliações sobre o momento atual quanto das perspectivas para os próximos meses. Apesar disso, o Ibre ressaltou que as fragilidades fiscais são um desafio para o crescimento do setor.